Comigo aqui, daqui a pouquinho, o candidato Enivaldo Nogueira, em entrevista ao vivo, aqui neste programa, hein? Você vê um líder comunitário. Quando você ouve, se ouve muito a imprensa, a liderança comunitária, liderança, é uma qualidade. Deve-se dizer líder comunitário em respeito ao português. Líder comunitário, na terra sem lei. Na terra em que eu estou me referindo apenas e tão somente ao Santa Maria. Não tem governador, Santa Maria não tem. Não tem secretário de segurança pública, não tem delegado-geral da polícia, não tem comandante da polícia militar. Se reuniram essa semana, menos o governador, mas o pessoal do governo se reuniu, a polícia militar, a polícia civil, ninguém resolveu nada. Lá dentro do Santa Maria, quem manda são os marginais. E a maioria, lamentavelmente, informada por menores de idade. Eu conheço a situação Santa Maria e tenho os nomes que já foram divulgados aqui, dos elementos. Veja o que aconteceu com esse líder comunitário. Coloque no ar. Quem mora no bairro Santa Maria não consegue mais viver em paz. O índice de violência, como roubos, assaltos e até homicídios, tem crescido bastante. E as pessoas estão sendo obrigadas a se esconder e a deixar as suas casas. E com isso, quem ganha é a bandidagem. Há rondas policiais, mas de forma rápida. As pessoas querem que haja uma ação mais enérgica. E que os bandidos, que fortemente armados, dominam o bairro Santa Maria e todo o complexo daquela região da Zona Sul de Aracaju. Um cidadão que prefere não mostrar o rosto e nem revelar o seu nome, chega a declarar que até a casa já está à venda. É, coloquei uma casa à venda lá, porque nós não temos segurança. As polícias, quando passam, só querem passar pela avenida, tem que entrar em rua em rua. Do todo o complexo da Santa Maria, que nem o Subaco da Gata, Palimpedro, Pará do Sul, Marivã, Jardim Recreio, Invasão das Magabeiras. Tem que entrar para botar esses malos para correr daqui do Santa Maria. É que os moradores já estão, todo mundo assustado aqui dentro, por viver dentro de suas casas, outros abandonados, sem tempo para onde e-mail, correndo para o interior, por causa da violência que é tão grande aqui dentro de uma Santa Maria mascota. É verdade que pessoas até são ameaçadas de morte para pagar com a própria vida a questão das denúncias? Exatamente. Se faz a denúncia, eles vão ameaçar a pessoa que está denunciando, não é para fazer denúncia, é para ficar calado. Eles querem mandar no poder do Barça Santa Maria. Que bairro é esse, hein? Sem lei. Então nós queremos que as autoridades aí, joguem mais dúvidas dentro do Barça Santa Maria, que botem esses caras para correr lá dentro, que lá tem cidadão de bem, que merecem respeito, pagam seus impostos. Pessoas como esta aqui, querem ter o direito de ir e vir, um direito constitucional. Aquelas que se arriscam, perdem a vida. Outras conseguem sair do bairro, ir para um outro, vizinho ou até distante. Mas aquelas que não têm condições financeiras, são obrigadas a se esconder em um sítio ou em um matagal como aquele ali. Com imagens de Pedro Cifrônio, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, Gilmar. No Santa Maria, quem manda é marginal. Quem manda é bandido. Ele manda logo, desde cedo, de 14, de 15, em 6 anos. Ou seja, os infratorezinhos. Aí eles vão crescendo, crescendo, passam então para a maioridade e continuam mandando e desmandando. Lá não é o império da lei. Lá o governo faz... Lá o governo faz... Pé, pé, pé.